A personalização. A personalização é, para mim, o recurso que você começa a criar matéria. O dez, personalização através das cinco modalidades. O que você vai colocar? Cinco sentidos, desculpa. A personalização através dos cinco sentidos. Então, você tem um telescópio. Ó, telescópio da Elaine. Cara, a gente vai comprar um telescópio. Se alguém quiser me dar um presente, me dar um telescópio para cá, para o estúdio. Ó, esse aqui vai ser meu telescópio agora. Então, eu estou olhando no meu telescópio. E agora, tem uma imagem, tá? O que você vai fazer? Você vai intencionar. O que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Qual o som do meu sonho? O que eu estou cheirando? Qual o cheiro? É cheiro de sucesso? É cheiro de uma rosa? É cheiro de um perfume? Vamos cor que você seja católogênia. Qual é o cheiro que tem isso? Entendeu? Carro. Qual o cheiro dos bancos de couro do carro? O toque. Qual é o toque? Se você está imaginando uma... Pega aquela bolsa, Luiz Vitton, ali para mim. Vamos supor que o teu sonho seja ser uma... Essa mala é uma cocriação. Uma vez eu tinha esse sonho de ter uma mala de laptop da Luiz Vitton. Vamos supor que esse seja o teu sonho, tá? Você está visualizando essa mala de laptop da Luiz Vitton. Falando nisso, a gente podia, de repente, até fazer um sorteio dessa mala aqui, né? Vamos ver se eu consigo desapegar dela por mais uns dias. Ó, então, vou estar lá visualizando, tá? Qual é o toque? Então, você toca nela. Toca como quem abrisse o feixinho. Qual é o som? Olha, gente, que incrível. Você vai entender por quê. Então, vamos supor que você mentalmente abra o feixe. Coloca o teu laptop ali dentro. Fecha o feixe. E... Toca com você. Entenderam? É isso. Vamos supor que essa seja a tua cocriação. É o toque. Que toque que tem? Que cheiro? Que som? É você colocar o cinco sentidos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tudo que a mente acredita como verdade, ela move céus e terras para materializar. E o que é verdade para a mente? Quanto mais real, mais verdade. A mente não distingue realidade de imaginação. Gente, aqui eu estou ensinando doze P's. Só da visualização. Mas e do sentimento? Como sentir? Como realmente, na hora que eu estou projetando, começar a sentir? É isso que a gente ensina. Esse é o grande segredo. A cada momento você está... Você pensar que eu estou há uma hora aqui com vocês e que o Oluco Criação tem duzentas horas de muito conhecimento. Se tem Oluco Criadores ali assistindo, gente, escreve. Escreve o que você aprendeu, como que foi, como são esse conteúdo, como é no decorrer das aulas. Eu dou minha cara a tapa ali para você responder o que você quiser. E se é uma porcaria, responde que é uma porcaria. Não tem problema nenhum. Pode falar. Estou aqui com tanta gente. É aquilo que você pensa. Mas porque eu tenho segurança e confiança daquilo que eu estou ensinando. Então, é a personalização dos cinco sentidos. Estou imaginando, por exemplo... Olha só uma visualização que eu vou dar para vocês. Vamos supor que eu esteja entre os livros mais vendidos da Veja. O que eu imagino? Eu imagino a revista Veja. Eu vejo escrito Veja aqui e eu começo a folhear. Eu ouço o barulho da folha passando. O toque da revista até o momento em que tem livros mais vendidos. E eu venho com o dedo e eu vejo nitidamente o meu nome. E o nome do meu livro. E qual a sensação que eu estou sentindo agora? Exatamente isso que eu faço na minha visualização. Com esse sorriso no rosto. Estou usando os cinco sentidos. Qual o sabor disso? Se tivesse um sabor, que sabor seria? Posso ser um sabor de uma comida. Como posso ser um sabor de vitória. Você que vai dar o significado. Tá bem? Então, a personalização. Que é você colocar os cinco sentidos. E agora, a gente tem a precisão. A precisão, gente, é a precisão das submodalidades. O que é? Quando eu coloquei os cinco sentidos, eu vou trabalhar com precisão. Precisão é você aumenta o tamanho do teu sonho. Aproxima de você. Coloca cor, brilho, luminosidade. Aumenta mais. Aumenta o teu tamanho. São as submodalidades. Tudo isso nós estamos enganando o cérebro. Que aquilo não é uma visualização. Aquilo é real. A mente não distingue realidade de imaginação. As mesmas redes neurais são ativadas. E a função dela é te dar mais daquilo que você está visualizando. Vamos supor que você visualize a casa dos teus sonhos. Gente, muito legal. Quando eu visualizava a casa dos meus sonhos, eu lavava louça na casa dos meus sonhos. Eu sentia água, esponja. Quem já fez isso? Quando eu chegava num quarto, por exemplo, eu subia uma escada e eu passava no quarto de todos os meus filhos, mentalmente. Todos, né? A gente quer uma coleção de filhos aqui em casa. Todos os meus filhos. E eu passava no quartinho deles pra eu dar um beijinho neles. Então, mentalmente. Então, eu subia a escada, sabendo que estava o quartinho de cada um deles. Eu ia até o quartinho da Júlia, ligava o interruptor. Ligava o interruptor, ia até a cama dela, cobria ela, dava um beijinho nela, sentia o cheirinho dela. E ia pro quartinho do mano, quartinho da mana. O que eu quero falar com isso? Exatamente utilizar a personalização, que é os cinco sentidos, com as modalidades. Aproxima, vai, que é o 8D que a gente utiliza, né? Então, você aproxima, você aumenta a cor, aumenta a luminosidade, coloca brilho como se fosse uma TV mexendo no brilho, né? Quando a gente tá mostrando as fotos que você coloca, então você faz isso. Então, aqui nós temos as modalidades. Tudo para enganar o cérebro e dar. Porque a visualização, se você compreendeu, é a matriz. Você tá criando o projeto, o protótipo, a matriz de tudo, tá? Tchau, tchau, tchau.